Música Dê o seu like e assiste até o final Ajude o clovinho a expandir esse canal Dê o seu like e assiste até o final Curte e compartilhe que será muito legal Aqui é o professor Clóvis e você está no The Music House O canal da família, da arte, da educação, da cultura, do violão e da guitarra Aqui eu faço aulas, eu faço reações sobre esses temas Se você curte esses assuntos, o teu lugar é aqui Vem comigo e faça agora a sua inscrição no The Music House E curte e compartilhe Que será muito legal